Olha, primeira hora dessa segunda-feira começa falando de greve, então atenção você aí que pode precisar do DETRAN. Os funcionários do Departamento de Trânsito do Paraná estão de braços cruzados. A paralisação que começou hoje reivindica a implantação de um plano de carreira. Segundo a categoria, o projeto deveria ter sido entregue à Assembleia Legislativa em julho deste ano, conforme promessa do governador Beto Richa, mas até agora nada foi feito. O DETRAN informou que preparou um plano de contingência e que a greve não deve causar prejuízos à população. Os serviços considerados essenciais devem ser mantidos como a liberação de veículos apreendidos, primeiro registro de automóveis, exames práticos para a primeira habilitação, que estejam vencidos em 30 dias, renovação de CNH vencidas há mais de um mês, além do recebimento e devolução também de CNH suspensa.